A noite de festa, transmitida em direto, abria ao ritmo do toca-arrufar. O grupo de percussão tinha na altura apenas um ano de existência, mas já fazia vibrar, tanto ou mais, do que outros grupos conhecidos. Com 150 tocadores e 150 instrumentos, ainda só tínhamos metade. Nessa altura, na tela, já nos tinha oferecido metade dos instrumentos, faltava a segunda metade. Foi um percurso muito difícil, começar do nada, sem instrumentos e com 800 alunos e praticamente sem dinheiro. Nós percorremos, eu penso que foram umas 30 e tal, 40 câmaras, sempre muito bem recebidos, mas olhavam para nós com o ar de onde é que saíram estes doidos, que se lembraram de por toda a gente a tocar bombo, não é? Um dia, estava no CCB e vi bastantes pessoas, agora sei que eram à volta de 300, a trabalhar ritmos e com colheres. Era isso que eu disse, mas eu disse que não havia tambores. E foi isso que me... é essa a imagem que tenho a primeira vez. Eu disse que isso não pode ser. Eu disse que tem que ter tambores. O Inatel entregou os primeiros 300 tambores do grupo e é em 1998, quando a Expo arrancou, o Toca a Rufar conseguia realizar o sonho inicial. E de facto lá estávamos ao fim de dois anos de trabalho, 300 tocadores. Depois de cumprida a missão na Expo 98, Rui Júnior teve de encontrar um novo rumo para o grupo. Apostamos por formar uma associação e manter a dinâmica de formar gratuitamente jovens e através dessa formação constituir a orquestra, que hoje é muito conhecida, a Orquestra Toca a Rufar. Eu gosto de tocar, sinto-me bem. Eu toco os três instrumentos. Nós temos três instrumentos nos Toca a Rufar, que é o bombo, a caixa e o timbadão. Eu já passo pelos três. Estou ausente do Toca a Rufar já há muito tempo, mas a minha filha decidiu que queria vir experimentar o Toca a Rufar. E então é por causa disso dela também que eu cá estou de volta ao Toca a Rufar. Aquilo entrou, parece que veio mesmo cá dentro do... Sentimos mesmo no peito, costuma-se dizer que é um ritmo que a gente sente mesmo cá dentro. É uma vida, é verdade. E continuamos, não a 100%, mas continuamos. E agora com a Laura também. Exatamente. Segui as passadas dos pais. O Toca a Rufar foi mesmo uma segunda casa, nas alturas mais difíceis de uma adolescência até uma juventude. Foi uma grande escola, uma grande educação que recebemos. Não é só um projeto que nos ensina a tocar, é um projeto que nos ensina a crescer. Vir para o Toca a Rufar foi uma grande oportunidade para mim, porque eu aqui arranjei muitos amigos, que para mim são excelentes amigos e eu não consigo já viver sem eles. E já não consigo viver sem o Toca a Rufar. Já não faço parte, foi uma vivência que eu tive muito especial na minha vida. Se calhar a melhor vivência da minha vida inteira foi onde eu me tornei a pessoa que eu sou hoje. O Toca a Rufar constitui-se como associação em 1999 para disponibilizar formação artística nas escolas. Disciplina-os, organiza-os, concentra-os. E, portanto, isso são tudo mais valias que depois na nossa vida escolar, no dia-a-dia, também se reflete. Portanto, que organiza-os e disciplina-os e concentra-os. Os miúdos passam a pertencer a um grupo, a ser valorizados e isso transforma-os no sentido de que o aproveitamento escolar, portanto, sobe. É melhor. Da escola ter esta possibilidade, os alunos ou aqueles que sentem depois uma maior apetência têm também sempre esta outra possibilidade de, através dos ensaios no Centro de Experimentação Artística, aprofundar. E estas duas dimensões também dão ao projeto uma consistência que não é comum noutro tipo de intervenções, porque, além da escola, é possível depois levar muito mais longe esse conhecimento e aprendizagem que se faz através dos ensaios, através da orquestra. A CIDADE NO BRASIL Esta disciplina associada ao bombo só funciona porque ela não tem como objetivo a disciplina em si por si mesma, mas sim para que o instrumento seja naquele momento o elemento primordial que está em causa e eles terem noção disso, acho que é aquilo que permite que se entreguem, de facto, àquele momento, trazendo consigo a atenção, a concentração e tudo o resto. Estes projetos valorizam deste ponto de vista que dá oportunidade aos jovens de conhecer uma atividade musical, neste caso é de percussão, de conhecer, de entrar em contato com este tipo de música, de arte e de despertar neles o interesse futuro, é uma mais-valia a ter em conta. A CIDADE NO BRASIL